A pré-venda para a mais nova coleção de Pokémon TCG já está aberta lá no site da Playground. E como sempre, é a melhor pré-venda do Brasil. Se você colocar o cupom de desconto SM11, você vai ganhar 10% de desconto em todas as suas compras durante a pré-venda que vai até o dia 31 dos produtos de Soilua 11. E ainda vai ter um sorteio, hein? Para todo mundo que comprar acima de R$70, vai concorrer a uma Booster Box, 2 Triple Packs e 2 Decks Iniciais. Ou seja, o pacotão completo da coleção nova. Então, simplesmente já faça a sua pré-venda agora. O link vai estar na descrição desse vídeo. E aí, jovens? Aqui quem fala é o Tio Sam. E hoje nós vamos fazer um vídeo meio que falando das principais cartas que você tem que ficar ligado aí para o próximo formato já de pós-votação. Às vezes você já tem essas cartas na sua coleção. Às vezes você, como jogador iniciante, novato... Inclusive é um vídeo que eu recomendo que você mande para alguém que quer começar a jogar Pokémon TCG. Talvez você salve um pouco de dinheiro. Talvez você ganhe um pouco de dinheiro com isso. Algumas cartas que têm uma tendência de valorizar e que vão jogar. Hoje eu vou fazer uma análise coleção por coleção do que é que vão ser as cartas que vão ter uma certa relevância no próximo formato, né? Que acontece dia 15 de agosto. O formato que a gente vai jogar durante todo 2020. E para você que é novato, isso vai ser ótimo porque você vai saber exatamente quais são as cartas-chave que você tem que comprar nesse início. Lembrando que eu vou fazer um resumo geral. Então não necessariamente você pode entrar com essa pegada de montar todos os decks do formato. Aqui eu vou estar falando de todas as cartas. Mas um pouquinho já centrado aí para as coisas que você precisar. Com as cartas que eu mostrar, você vai entender. Basicamente, se você gosta de decks de fogo. Quando eu mostrar uma carta de água, você não precisa dar tanta importância assim para ela. Eu vou estar só falando que ela é uma carta que vai ser levemente importante dentro da rotação no próximo formato. Então aqui é um vídeo mais ou menos com uma pseudo-buy list, né? Uma lista de compras para você já procurar desde já antes que essas cartas comecem a bombar muito. Pode ser, entendeu? É uma aposta que é uma... Não é a verdade que eu vos trago aqui. Mas é uma esperança aqui de alguns times, né? Pro players de fora. Foi uma lista executada aí pelo pessoal do Dead Raw Gaming. E que foi revisada pelo pessoal da Playground. Que são jogadores muito bons, querendo ou não, na América Latina. A gente ficou com o primeiro e o segundo lugar ali, né? São do time Playground. O time Playground já deu uma revisada nessa lista também das cartas. No qual também tem o melhor jogador do mundo da temporada, que foi o Gustavo Allen. Então, é uma lista confiável. Não é a verdade absoluta. Mas com certeza é algo que você, se ficar ligado, você não vai sair mal. Então fica aqui nessa pseudo-conversa descontraída, nesse Telecurso 2000. Vamos falar sobre lista de compras e cartas importantes pós-rotação. Como as coleções de só em Lua 1 a 4, incluindo a coleção 3 e meia ali, né? Lendas Luminescentes, que aqui tem em Zoroark, que já estão de fora de formato. A gente não vai falar de nenhuma dessas cartas. Também não vamos falar de só em Lua 11, né? A coleção que sai agora no início de agosto. Porque é uma coleção que vai ganhar um vídeo específico. Como a gente já tem feito os vídeos review aí das coleções que vão lançar separadamente. Então aqui a gente vai aglobar o formato como um todo, tá? Pra você entender mais ou menos o que tá acontecendo, eu já vou começar logo, que aí não fica com dúvidas. Vamos começar com as cartas promos. O que a gente tem de levemente importante dentro do formato, você falando de cartas promos. Aqui também, esses números do Pokémon do Seja Online, que é um jogo gratuito, tá? Se você quiser baixar, o que vai acontecer pra você é... Se você não tiver a carta igual ou não tem uma carta, elas vão ficar em preto e branco, tá? Mas você consegue dar um zoom nela, ela vai ficar colorida e você vai ter todas as informações. Isso aqui tem pra celular, tá? Tem pra computador, então você baixa esse jogo online e você vai conseguir fazer esse estudo de cartas de uma forma excelente. Cartas promos, no qual eu acho que vale uma relevância. Eu acredito que ter um Flare em um GX vai ser algo interessante. Ter um Vapor em um GX, a linha aqui das Evolutions. E só o Jouton mesmo são duas, é uma carta muito boa. Eu acho que é uma carta que pode ser ativada e reutilizada aí a qualquer momento. É, o Sogalil GX, esse daqui, que é o que deixa os pokémons sem fraqueza, o que bate com duas energias em colores duplas, eu acho que é algo interessante de você ter. Mas cartas que eu acho que vão ser Stepple, Stepple mesmo aqui das promos, é somente o Mimikill, que apesar dele ser da coleção Soilua 2, ele foi reimpresso ali, né? Promo Soilua 9, 9. E esse número de promos não faz parte da rotação. Ele tá dentro da rotação e continua no nosso formato. Com ataque imitador, vai continuar jogando em decks de Malamara e onde tiver aí uma opção de colocar essa energia psíquica. Eu acho que é uma carta bem interessante, bem relevante. O Detetive GX, o Greninja GX do Detetive Pikachu, também é uma carta que você pode ficar um pouco atento a algo que pode acontecer dentro do formato. E eu coloquei aqui Festival de Campeões, que nos últimos turninhos acabou ganhando aí, né? Usar uma, né? Uma cópia, acho que você não precisa de muito mais do que uma, que deixa ali você curar se você tiver 6 pokémons em jogo, 10 de dano de cada um. Em alguns decks é uma estratégia que faz bastante sentido. Queria falar que essa é uma promo que tá acontecendo há muito tempo já no Mundial de Pokémon. É uma promo que você só ganha jogando o Mundial de Pokémon, mas ela é comercializada não por muito caro. Aqui a gente tá com uma promo da BW, Black & White. Depois de Black & White a gente já teve XY. E já tivemos, já estamos finalizando basicamente só e lua. A carta continua valendo, tá? Não importa, essa daqui já é só e lua 148, já seria alguma. Você vai ver que é o mesmo efeito. Esta carta promo e esse estático configura um reprint, tá? Então de cartas promos nós temos essas daí. Vamos passar aqui pra só e lua 5. Temos aqui, senhoras e senhores, Oranguru, o de gerenciamento de recursos. Eu acho que 3 cópias dele é algo que é bastante interessante da gente considerar. Temos o tipo nulo. Tipo nulo é algo que você vai precisar ter 4 cópias, porque vai acabar jogando com Silva e Ligia X. Silva e Ligia X, senhoras e senhores, esse daí foi rotacionado, não tá valendo não. Ele foi reprintado em só e lua 5, tá? Aqui o símbolozinho dele. Então ele está no nosso formato, continua no nosso formato, então é algo sim a ser considerado. Ele deixa Pokémon básicos com o Cuxo Recu, tem aceleração de energia e tem um belo GX aí, que foi muito utilizado pelo Ligia Rock GX no formato passado. Aqui uma cópia de Darkrai e Prisma. O Yavai eu acho que pode ser uma opção ainda. Duas cópiazinhas pra você é bastante suficiente. Solgaliu e Prisma, Lunala e Prisma. Da Wings eu acho que pode ser uma opção de recuo aí interessante, tá? Juntamente com o estádio, talvez com a energia psíquica e talvez com o skate de fuga é algo interessante. Outra coisa que eu quero chamar pra reprint aqui, uma atenção pra reprint, são a Lunala GX e Solgaliu GX, que graças a essa coleção eles têm uma versão dourada. Isso quer dizer que as versões que saíram em Sol e Lua 1 estão válidas. Então aqui é uma que configura reprint. A gente tem a Lunala GX como um Pokémon que transfere as energias psíquicas da forma que você quiser. E o Solgaliu GX é um Pokémon com GX que acelera energias e também deixa ali, né, tipo, o seu Pokémon ativo ali, você recuar ali e tudo mais, né, te dá uma opção de Switch. Vulpik Jalola, aquele com beacon, né, o Baliza, tá saindo. Foi muito utilizado no formato passado. Aqui o que fica, a melhor opção de Vulpik Jalola, na minha opinião, é esse daqui de Sol e Lua 5 com essa artezinha aqui meio esquisita, mas duas copiazinhas aí eu acho que é bastante suficiente. Martelo Esmagador. Eu não considero uma Stepple, tá, desse formato, mas aqui é algo que eu vou colocar, tipo, como uma carta interessante, principalmente pra deck de controle. É algo que aqui, como vocês estão vendo esse símbolo aqui, é de Legendary Treasures. É algo também da época da Black & White, mas é uma carta que foi reprintada e ela está por conta da sua versão secreta rara. A versão secreta rara deixa essa carta ainda dentro do formato a gente mantém o Martelo Esmagador. Então é algo que está no nosso formato e deve ser cogitado. É, eu não expliquei isso muito bem porque antes a gente estava com as promos, mas se você reparar, as cartas estão normalmente com a sua menor raridade. As cartas que estão em versão Fuarte, como as supporters aqui, né, como a Cynthia, e as cartas que tiverem em Reverse Olo, é porque eu considerei que são Stepple. Essas cartas você definitivamente precisa delas, as outras cartas são menções interessantes dentro da coleção. Então o Oranguru de Gerenciamento de Recursos é uma carta fundamental para você de estudo no próximo formato. O Palped, aqui nós temos duas unidades. Tablet e Pedido é uma carta interessante. Cynthia, sem dúvida alguma, você precisa de quatro. Stepple total, dificilmente vai ter algum deck e não vai utilizar quatro cópias dessa carta. O mesmo vai para a Lilia. E aqui nós temos três Samina, que continua no formato também, graças a esse reprint dela aqui, também Fuarte, né. Acabou que ganhou duas artes, Fuarte, inclusive essa carta, ele está no formato porque saiu na coleção Sua e Lua 5. O Volkner é uma carta que eu acho que vai crescer muito nesse próximo formato, então já se prepare, tenha seus quatro Volkners, pode ser uma carta que fique bastante cara. E os Skates de Fuga, é algo também que acho que vai ser bastante interessante, vai ser bastante usado, principalmente pelo uso do Jirashi, de outros pokémons com costume de recuo, que vão continuar no formato. Então, essas aqui seriam as grandes Stepples da coleção Sua e Lua 5. Mas o Syrus, Pokémon Fan Club, a Energia de Super Impulso aqui, Estrela Prisma, são todas cartas também chave, que vão ser interessantes, tá, dentro do formato. Vamos seguindo aqui, vamos seguir para Sua e Lua 6 agora. Sua e Lua 6, meio que luz proibida, não é isso? Dentro de luz proibida, as grandes Stepples aqui ficam por conta do Sr. Ultra Necrozma GX, eu acho que é um pokémon que vai continuar jogando muito bem. Nós temos aqui a linha de Malamar, né, querendo ou não, a coleção de Malamar, os quatro Inkey, quatro Malamar, vai ser algo bem interessante. Ainda é uma aceleração de energia massa, que vai deixar vários decks vivos dentro do formato, e com o caráter de Tier 1, né, já antecipado. São decks que estão esperando, que vão jogar bastante. Aqui nós temos o Poipoli, que é uma questão opcional, nem tô, nem sempre esse daqui é o Poipoli chave, por isso que a gente coloca quatro Poipolis, pra você ter pode ser algo que fica um pouco mais difícil de conseguir ao longo dos turnos aí, ao longo do tempo, né, são coleções mais antigas. E dois na Ganadel GX é algo interessante pra você ter aí, principalmente com os últimos recursos que aconteceram. Temos a energia para criaturas como uma carta Stepple, chave pra você ter dentro do seu fichário, pra você cogitar no pós-rotação. Duas cópias de Juiz, na minha cabeça é suficiente, e depois quatro cópias de Portal de Criaturas, e isso daqui vai continuar jogando muito, vai dar muita força para o Beach Box, que são os decks com ultra criaturas. Por mais que perca o Basoulo GX, ainda tem muita ultra criatura no formato, e essa carta vai fazer todos esses decks ainda continuarem jogando, porque é uma aceleração de energia absurda. Perdemos outra Ball, perdemos Bola Tempo, perdemos a Bola Ninho, mas a gente tem uma fonte de busca ainda pra Pokémon Dragão e Pokémon Psíquico, que é o Tesouro Misterioso dentro dessa coleção. Essas seriam definitivamente as melhores cartas, as Stepple, as cartas que você realmente vai ver mais vezes no turninho. Cartas para serem consideradas são as demais que sobraram, Arceus Estrela Prisma, Ivelto GX, Zernia GX, Buzz Holy Baby, acho que é uma cópia, tá? Todos esses aqui, de Ansa Estrela Prisma. Lucario GX é algo que eu vejo que vai jogar bem ainda, tá? Mas eu acho que você não precisa de muito mais do que três cópias. Apesar do Lucario Promo não estar com a numeração dentro dos que podem jogar, que é a versão regular dele, como ele lançou na coleção Sua e Lua 6, na versão Full Art Rainbow, é outra que também traz, tá? E você pode usar o Promo mesmo não estando na numeração ali, que é válida dentro do torneio. Uma Feromosa, eu acho interessante, o Volcano Estrela Prisma, eu acho que é uma carta fenomenal, entendeu? Algo que vai ser definitivamente considerado nos próximos formatos. Greninja GX, quatro fóssil não identificado, quatro mapas de escavar fósseis. Esse deck de Fossil Box, ele é uma realidade, tá, pessoal? Aerodact, Aerodact GX, podem começar a se preparar pra isso. Ele tem algumas bad matchups contra decks aí, talvez de um prêmio, mas é algo que vai ser realidade no Mundial e vai ser realidade no nosso próximo formato. Então já se preparem aí pra esses decks de fóssil. Ultra Espaço, um estádio que vai buscar outras criaturas. Lisandre, uma carta que anula cartas de ferramenta. É interessante saber desse potencial, né, dessa opção. Duas Diantas, um Lisandre, quatro frigideiras de metal. Lembrando que essas decklixas que estão aqui, nesse vídeo, eu vou colocar pra download pra vocês aí na descrição do vídeo ou vai estar nos comentários, tá? Então você vai poder importar isso no seu Pokémon do Seja Online pra você tá fazendo esses estudos depois. Vamos agora falar de Sua Elua 7. É uma coleção bem interessante e grande aqui também. Nós temos o Dunsparce, que aqui tá com quatro cópias, porque ele é um dos procuradores de básico para o próximo formato. As coisas estão um pouco dramáticas, pessoal. Não tá tão fácil assim, mas no próximo formato você conseguir algumas transferências. As cartas Stepple dessa coleção, no qual você tem que dar muita atenção pra elas, na minha opinião, é a Acrobike, que são cartas mais suportes. Acrobike aí, né, uma opção de compra, colocar cartas na pilha de descarte. A Rainbow Energy, que fica no formato por conta desse lançamento na sua versão Rainbow. Substituição de Energia continua no formato, tá? Apesar de aqui eu estar mostrando uma carta da época da XY, mas a sua versão regular está aqui. Coloquei ela só como uma raridade maior pra gente saber diferenciar as cartas que são Stepple, que vão jogar muito dentro do formato. Temos aqui Substituição, também quatro cópias aí, acho que é algo interessante. E o Santuário da Punição, um estádio que vai continuar jogando sem dúvida alguma, causando 10 de dano a todos os pokémons de XYX entre os formatos. É algo sem dúvida alguma que você tem que dar um certo valor, uma certa atenção. cartas interessantes aqui da Soylua 7 seria o Sneasel, eu acho que é o melhor Sneasel básico aí do formato pra evoluir o Yavail agora. Latias Estrela Prisma, quatro Rayquaza GX, porque se você tiver com o deck do Rayquaza GX você vai precisar de quatro unidades. Ele não está na versão Fuarte, porque na minha opinião não é uma carta Stepple para o próximo formato, mas é uma carta definitivamente a ser considerada. Temos aqui dois Slugmas, dois Magikargos, é a linha que eu acho que você vai precisar. Um Sceptile apenas, o que não recebe dano de outra criaturas, se tiver energia de grama ligada eu acho que é interessante. Se você for jogar uma versão de Beast Box e que for considerar a redução de dano do Staka Taka, com certeza vão ser quatro unidades, por isso que aqui são quatro unidades do Staka Taka. Três Banete GX, uma opção só do Articune GX, acho que foi algo legal, é interessante dentro dos decks de controle. e uma linha aqui de quatro, dois, três Swampert, sai o Zoroark GX, fica o Swampert, dependendo do deck, é interessante, descarta uma carta da mão para comprar três cartas. Então, eu acho que ainda fica sendo uma opção de Drawport interessante dentro do formato 5. Essa é a coleção que nos deixa o Doce Raro dentro do formato, não está fora, então jogar com evoluções ainda é algo viável, a gente tem aqui, isso vai precisar de quatro cópias de Doce Raro. Mesmo que sem Maca de Resgate, a gente tem a Maca de Resgate das Energias, então essa é uma carta interessante para você considerar, duas unidades, na minha opinião, já é suficiente, pegar uma energia básica da peli de descarte para colocar na mão ou voltar três delas para o Barama. Super recolhida, por uma Karo Coroa você consegue dar uma Acerola, vai voltar o Pokémon com todas as cartas ligadas a ele aí na sua mão, agora é item, melhor do que apoiador, porém depende de um Karo Coroa, mas é algo que você tem que estar atento. Elisa é uma carta que pode ser que ganha um pouco mais de força, porque as cartas Estrela Prisma vão ganhar o seu espaço maior, eu acho, dentro desse formato e ela nada mais é do que um apoiador que busca duas cartas Estrela Prisma. Tem algumas cartas Estrela Prisma que você só pegava elas, se você não der alvo nela diretamente, você só busca elas e comprá-las, então com a Elisa, se for muito específico ali dentro da sua estratégia de jogo, você vai conseguir dar uma facilitada com ela. Resolução do Steven, carta clássica para qualquer deck de controle, se você pretende jogar de controle, você vai ter que ter quatro copas dela, e eu acho que Tenten Lisa ela não vai aumentar a quantidade dentro dos decks, uma Tenten Lisa para você ter na sua coleção já meio que é suficiente, você pode embaralhar a mão para comprar cinco ou você troca o seu Pokémon Ative por um do banco, você não vai precisar de muito mais do que isso. Vamos agora para a Soilua 7,5 e Detetive Pikachu, porque são coleções muito curtas, elas são as nossas coleções especiais no momento, que é Dragões Soberanos e Detetive Pikachu. Dentro do filme Detetive Pikachu, eu só vejo o Dito como uma opção bálida, ele é uma carta que está sendo usada nas Mirrors de Hichizard, Hichinan Charizard, ele é um atacante que copia o ataque do oponente, não é habilidade, então é um ataque que ele vai conseguir utilizar, e aí você troca um Pokémon que dá apenas um prêmio ao invés de colocar à frente ali, expor uma carta aliada, que é um Pokémon que vai dar três prêmios, então é interessante, mas uma cópia eu já vejo como suficiente. O outro que chegou a jogar é um pouco interessante, mais ou menos parecido com a tática do Winscott, que é a habilidade Fujitsu aqui, que sempre que alguém quiser causar um ataque nesse Greninja, tem que jogar uma moeda, senão previne o dano. São as duas cartas relevantes dessa pequena coleção do Detetive Pikachu, a outra seria o Greninja GX, que a gente já passou aqui no vídeo, fora isso, eu acho que é uma coleção bem tranquila. Mas o que é Stepple, Stepple mesmo dessa coleção, desse bloco aqui, seria apenas o Select Fogo. Essa carta aqui é fundamental. Você descarta duas cartas, só uma para pegar quatro energias de fogo no baralho, essa daqui seria realmente incrível. Aqui a gente tem o Salandite, é uma opção muito boa de Salandite, tal, dessa coleção. Então eu coloquei quatro aqui para você ir atrás, uma linha de quatro, quatro com Exar, é fundamental se você pretende mover energias, dependendo do seu Ultra Criaturas Box, do seu Beast Box, ou jogar com decks aquáticos, você vai precisar. Quase todos os Estrelaprismas têm uma certa relevância. Então aqui a gente colocou o Victine, e colocamos um lance, e um Altaria GX, pode ser também que signifique algo para você dentro desse formato, como coisas interessantes. Então embaixo das cartas, mais uma vez, está a quantidade de cartas que eu acho que você precisa de cada uma dessas coleções, nada muito mais do que isso. Vamos agora para a Soylua 8, uma das coleções mais pesadas aí, que chegou meio brutalmente dentro do formato, mudando radicalmente. É uma coleção muito forte, ela é muito, tem muitas coisas interessantes dentro dela. Por isso que ela está aqui quilométrica a lista, porque tem muita coisa mesmo que joga dentro dela. Aqui um título Estrelaprismas, isso aqui é a Stepple total, na minha opinião. Aqui nós temos a linha de Shedinja, eu acho que isso daqui vai jogar muito, os linkadas vindo aqui, o Shedinja também é dessa coleção, que é um Pokémon que pode virar uma ferramenta e ligado a um dos seus Pokémon o oponente vai comprar um prêmio a menos. Se o seu deck for de apenas um prêmio, o oponente acaba não comprando nenhum prêmio, é uma opção de controle muito da hora. Algo que eu acho que continua sendo Stepple fortemente dentro do formato, que sofre um nerf muito pequeno, tipo, perde muitos poucos recursos, são as Ultra Criaturas, então não tem como falar de Ultra Criaturas sem falar do Blascephalon. O Blascephalon GX, na minha opinião, Stepple total, tá? É uma carta que você vai ver muito dentro do formato e é uma carta que tende a valorizar. Então, se eu tiver um Blascephalon GX passando por você aí próximo, meio que mais barato, talvez seja a hora de você investir. Uma das opções mais fáceis de drawpower que eu vejo dessa coleção é nesse formato, vai continuar sendo a Zeb Striker, eu coloquei aqui uma linha de 4x4 da Zeb Striker, descartando a mão pra comprar 4 cartas. Outras coisas, Stepple, vão continuar sendo 0 hora GX, Pokémon muito versátil, tá ganhando cada vez mais espaço e ficando cada vez mais caro. A habilidade deixa recuar todo mundo aí de graça, né? Quem tiver com energia elétrica, tem um bom ataque e tem um GX bom também pra acelerar a energia. Então, tipo, é interessante. Aqui nós temos Chifra da Girapariga, na minha opinião, é uma das cartas que vai ser Stepple no próximo formato pra você fazer uma manutenção de recursos na pilha de descarte. Giratina, uma carta também que continua sendo Stepple, duas cópias, pra mim, é meio que suficiente. E aqui eu coloquei uma linha do Poipoli com o Naganadel porque esse Poipoli eu acho que ele é um pouco pior do que o outro, por isso que eu coloquei o outro como Stepple. Mas ter 4 desse daqui pode ser que seja significante aí, pode ser que seja algo interessante pra você, mas o Naganadel é Stepple total, viu? também da pilha de descarte e puxa pra ele e com a tática do Quagsar você consegue mandar as energias para outro Pokémon seu. Uma carta muito boa, 4 cópias, vem nessa coleção sem dúvida alguma. Aqui como cartas muito, muito relevantes a gente vai manter o Eletropoder, que é esse mais poder, esse plus power pra Pokémons elétricos, vai aumentar 30 de dano, Stepple total, 4 cópias, por isso que tá aqui douradinho como ultra rara, como secreta rara. Pegador personalizado, essa carta vai ficar gigante, essa carta vai encarecer e ela é uma das poucas opções da gente no formato de dar alvo em um Pokémon do banco pra trazer pra ativo pra você finalizar um jogo, causar um knockout ali que, né, deixa o seu oponente ali com uma situação ruim. Aqui nós temos a fábrica, todos os estádios eu acho que são bastante interessantes, fábrica de calor, floresta da vida e a montanha trovejante. Todos os 3 estádios Estrela Prisma dessa coleção são muito bons. Aqui no mais, são cartas que eu acho que são interessantes, mas eu não classificaria como Stepple, tá? Eu não classificaria o Lugan GX como Stepple, mas uma cópia é bom você ter. Os Ernias Estrela Prisma é bom você ter uma cópia. Duas cópias do Nine Tears de Alola, eu não sei se é uma carta que realmente vai crescer muito dentro do formato, mas é uma carta que tem a sua devida importância. Dois Arvitars aí, é um Tete interessante de você ter. Dois Onix, um Magicargo GX, a linha dos Lost Marsh, né, 4, 4, 4 aqui, né, de Hoppip, Skyproom, Jumpluff. Eu acho que é uma carta interessante de você ter aí também na sua coleção e é um deck possivelmente bom para o próximo formato, tá bom? Lost Marsh, um deck que tá crescendo bastante nas ideias e nos treinos do pessoal. É um deck que, se você for parar pra pensar, de acordo com todos que perdem alguns recursos, não perde tanto recurso assim. Então é algo que fica aí meio que interessante. Nós temos aqui a linha do Trico, né, 4 Trico, 4 Gravail e o Septile, porque a linha do Septile que saiu aqui nessa coleção é muito melhor. Por isso que o Septile, a gente colocou ele na lista na coleção anterior, mas você vai usar o Trico e o Gravail, sem dúvida alguma, dessa coleção. Porque eles têm habilidades muito melhores. O Trico busca um Pokémon e o Gravail acaba tendo uma habilidade que busca um Pokémon de grama. É algo definitivamente bem mais relevante. O Septile GX, se você for jogar com essa pegada, pra quem já jogava com o deck de Septile GX no formato anterior e achou que era uma cal por o momento, um deck que meio que se mantém interessante para o próximo formato, perdendo poucos recursos, porque ele dá alvo, não perde as suas Pokébolas mais chaves, como a Bola Tela que vem nessa coleção, que busca uma energia básica de grama e também busca um Pokémon de grama. Então você tem essas opções aí. Na Riligo, Pachirizo duas cópias, aqui nós temos um Sigilith, um No Hand, ou a Buffett, que para ali as opções de Estrela Prisma, Slowking, a mistura de ervas, eu acho que você precisa de quatro cópias, vai ser algo interessante também para você ter como bailiche aí, como anunciando aí coisas para você estudar no próximo formato. Martelo, esperar para ver, duas bolsas de aventura, uma forma de você buscar ferramentas aí, algo interessante. Aqui nós temos os supporters, o Professor Helmy. Pachirizo, você não acha que vai ser Stepple? Não, não acho que vai ser Stepple, acho que vai ser extremamente necessário em alguns determinados decks, a gente vai voltar a usar alguns Pokémon básicos por ter 60 de vida justamente por causa do Helmy. E o Helmy, inclusive, é uma carta que valoriza muito o Lost Marsh. Por mais que tenha perdido as Pokébolas, o Helmy ajuda muito o Lost Marsh a continuar a sendo executado, então fica algo muito interessante mesmo. Dois Fabios aqui para a questão de controle, descarte de energia especial, a Yasmin é uma aceleração interessante para a Declis de Fada, mas nada mais do que uma cópia, capacete da escolha, um contra-ataque de alcance, talismã de feitiço, e eu acho que duas Memory Energy pode ser também algo que, dependendo da estratégia do deck, seja algo significante, tá? Então essas são as cartas que eu acho que você deve dar valor dentro da Soy Lua 8. Vamos lá para a Soy Lua 9. Dentro da Soy Lua 9, senhoras e senhores, temos onde começam os Tag Team, os aliados. Então aqui temos algumas cartas que são chaves, que vão ser Stepple total. Quem continua sendo Stepple total, Pikachu Zecron, uma carta que eu acho que o deck de Picaron sofre muito pouco com a rotação, pode se preparar porque vai continuar sendo um deck forte. Você que investiu montou um Picaron, seu deck está redondinho nesse formato, pode ficar tranquilo, vai ter uma alteração bem pequena dentro da próxima coleção, tá? Tipo, você vai mudar um pouco estrategicamente como você vai jogar, mas o seu investimento vai ter sido muito bem feito, tá? Então Picaron, três cópias, acho que não precisa mais do que isso. Zapdos também é uma carta que vem nessa coleção que eu acho que você precisa de três cópias, é um Stepple total. E em questão de consistência dentro do jogo no geral, não importa o seu deck, quatro cópias do Giraxi, essa carta não deve baixar de preço, pra você que já tem uma, pra você que pretende comprar, pode comprar, vai ser uma compra segura, tá, o Giraxi? Quatro cópias, ele está aqui como Reverse Olo pra gente lembrar que ele é um baita Stepple. Outra carta Stepple, Floresta de Veridion, descarta uma carta da mão pra pegar uma energia básica, e isso vai consertar aí pra você diversas formas de jogo, é uma carta muito interessante. E a comunicação Pokémon, sem busca, você vai acabar aumentando o número de Pokémon que você tem no seu deck, e com a comunicação Pokémon, você troca o Pokémon que você não quer no momento, pelo Pokémon que você precisa no momento. Simples assim, então é uma carta que é Stepple, total, quatro cópias. reaproveitamento de Pokémon da pilha de descarte, cadê a Maka? Né, tipo, a gente antes da Maka tinha a Super Road, cadê a Super Road? Cadê essas coisas? Então o Brock passa a ganhar uma importância muito grande dentro desse formato. Então tá aqui, valentia do Brock, só que é um apoiador, porém ele faz o dobro do que, né, a Super Road fazia, né, antigamente, né, do que a Maka e a recuperação de energia tenta fazer. Ele volta a uma combinação de seis Pokémon e carta básica pro seu deck. Erika vem nessa coleção, eu acho que é uma forma de draw power interessante, mas uma carta que eu acho que ganha mais responsabilidade e ganha mais peso é a análise do Bill. É uma rara holográfica, então essa carta é um pouco cara mesmo, mas dentro dessa próxima rotação é uma carta que precisa um pouco mais da sua atenção. Então é algo que vale a pena você investir e pra você que tiver qualquer uma das cartas aqui que eu tô mostrando da lista, talvez seja algo de você guardar com um pouco mais de carinho. A tendência é que todas elas sofram uma devida valorização. quando sair a rotação, quando os decks passarem a começar a ser montados e quando todo mundo que quer começar a jogar passar a começar a jogar. Se você já está mais certo do que você está fazendo dentro do Pokémon CG e quer começar agora, os investimentos nessas cartas aqui eu acho que eles são muito válidos, viu? Aqui nós temos o Mercado Negro como estádio Estrela Prisma, o Labirinto Encantado também uma cópia. Praticamente todas as cartas Estrela Prisma elas são muito boas, não faz sentido você não ter. Tapa o Coke Estrela Prisma para mim vai ser Estepa ao total e inclusive vai passar a ser uma aceleração de energia não somente para decks elétricos, tá? É uma forma tranquila de você acelerar uma energia aí no turno, principalmente para atacantes que usam energias em colores como o Weezing, por exemplo. Apesar do Weezing não estar aqui, eu acho que tipo o Weezing na verdade é da próxima, nessa Heliodesia eu acho que é uma carta levemente interessante para a gente considerar. Temos aqui o Chaimin Estrela Prisma, temos Jinx, dois Articunos, dois Eletro Carregador, aqui nós teríamos também Nine Tails de Fogo, é uma das poucas opções que a gente tem de dar Gusma, de dar Lisandre, de dar Pokémon Catcher, de dar o Gush of Wind muito antigo. Então, descarta o Minion é duas cartas de energia de fogo da mão, se você fizer isso troca um Pokémon do banco para ativo. É uma das poucas coisas que a gente tem no formato, então os decks de fogo vão acabar utilizando Nine Tails porque eles têm esse recurso da mão. Por que eles vão evitar? O problema é dos outros decks que não tem energia de fogo para descartar da mão. Nós que temos aqui como deck de fogo, vamos lá, vamos bater o Nine Tails, faz todo sentido. Duas cópias do Dragon Knight, duas cópias do Incineror GX, eu acho que pode ser algo interessante. Um Upsol, que aumenta ali, o Kuxi Kuu, acho que uma cópia também é algo muito bem-vindo. Dois Miao e o Farfetch'd. Aqui o Farfetch'd entra na questão de... Ele é um Draw Power e ele consegue dar um pequeno dano com uma energia qualquer. Pode ser que seja algo interessante dentro do formato e descartando ali, tipo ferramentas. Em algumas partidas é algo muito valioso, é algo que é visto com bons olhos. Temos aqui o Sluiv Snorlax, continua sendo um atacante neutro com energias incolores e que bate muito em cima de evoluções. Então temos aqui o Blitzel. Esse Blitzel, se você for usar uma versão com o Elm no deck, ele é mais interessante do que o Blitzel que a gente mostrou na hora que a gente mostrou a Zeb Strike ali como uma carta Stepper. Então aqui é uma questão de gosto. Se você gosta do Blitzel com 60 de vida, você vai com 4 cópias desse daqui. O Emoga é uma carta que vai ficar buscando pokémons no baralho e vai trabalhar muito bem com a comunicação pokémon. É um pokémon com push-recoo gratuito, então é muito bom de começar com ele. E é um pokémon que vai deixar o Night March, o Lost March, que é o nome dele atualmente, jogando muito bem. Então é isso aí, o Emoga está aí cumprindo basicamente esta função. vamos agora para a última coleção que a gente vai avaliar no vídeo de hoje que é nada mais nada menos que a Soy Lua 10 a última lançada. Aqui nós vamos falar diretamente já das Stepples do que fica como Stepple dessa coleção. Na minha opinião o Persian GX sempre que um GX for nocauteado vai buscar duas cartas no deck. O jogo parece ser um pouco mais travado, parece ser um pouco mais lento, mas ele vai sobreviver, ele vai continuar funcionando bem. Só que você poder buscar duas cartas do deck em um formato onde você está achando que ele vai perder um pouco taticamente, um pouco em sincronia, esse tipo de consistência ele não pode ser abandonado. Então é uma carta que vai ser Stepple com certeza, principalmente se o seu deck tiver atacantes fixos como o GX. Ele ataca com energias em colores, temos a Triple Energy no formato, com certeza é algo que se mantém bem aí dentro do formato. Aqui nós temos o Heshizard, investiu no Heshizard, gosta do deck de Heshizard, a mesma coisa com o Fikarão, você não perdeu o seu dinheiro, tá? O deck vai continuar extremamente forte, na minha opinião, tirou um dos melhores decks do formato. Então o Heshizard vale uma menção ultra honrosa aqui porque vai ser uma carta muito foda, então é algo que você tem que estar sempre cogitando. Volkerno, eu acho que cresce um pouco mais, tá? O Volkerno continua sendo algo interessante, mas eu acho que você vai precisar de quatro cópias. Quando você passar, pensar em utilizá-lo no seu deck, não vai ser apenas um, entendeu? Pela questão da dificuldade, agora de estar um pouco mais de recuo nesse formato, o Volkerno eu acho que é um bom acelerador aí de energia dentro dos decks de fogo. Como Stepple, sem dúvida alguma, DDNGX, coloquei três cópias aqui porque na minha opinião ninguém vai precisar de mais do que três cópias de DDNGX. Já é bem agressivo três DDNGX. Dois DDNGX já é algo tipo mais tranquilo, mas três seria o limite, você definitivamente não precisa de quatro DDNGX, não precisa fazer esse investimento, tá? Como Fuart, porque sem dúvida alguma é uma baita Stepple do formato. O mesmo para o Cristal de Fogo, reaproveita três energias de fogo da pilha de descarte, a usina elétrica eu acho que vai ser algo fundamental porque o formato vai ter esse draw power do DDNG e a resposta ao DDNG, uma delas, é a usina elétrica, vai ser algo bem interessante aí. Por mais que os decks que não tem GX com habilidade, eles não vão precisar disso, então por que não anular o do oponente? Então eu acho que vai crescer muito o número do uso desse estádio aqui. O radar eletromagnético continua aí como Stepple total, na minha opinião, quatro cópias e o Poké Gear vai ser a forma de você buscar suportes aí bem tranquilo. O mesmo para a soldadora, praticamente a base de cartas apoiadoras e itens usados tanto no Picaron quanto no X-Art continuam sendo Stepple total, porque esses decks serão o Tier 1, serão os melhores decks no formato de início assim, de pensamento e não faz sentido nenhum elas não estarem aqui com a sua devida importância. A green é uma carta que cresce bastante no pós-dotação, deixar você pegar duas cartas de treinador do baralho e colocar na mão, porque tem muitos Pokémon que não tem habilidade, a única restrição dessa carta é que você pode usar ela somente se não tiver nenhum Pokémon com habilidade, mas se o seu deck não tem um Pokémon com habilidade, não existe o menor sentido você não usar a green, então entra aqui mais uma vez como uma carta extremamente necessária para o próximo formato. Cartas interessantes dessa coleção, aqui não está o Weezing, mas eu citaria o Weezing, temos o Meow, temos aqui a linha com o Porygon, a quantidade delas é exatamente essa que vocês estão vendo no vídeo, Shark Pedro, eu acho que entra como uma coisa interessante de você tentar fazer uma aceleração de energia, Greninja Zoroark, eu acho que pode ser um deck que cresça bastante, Spiritomb eu acho que pode ser talvez o atacante inicial dentro do Lost March e também vai continuar com seus decks próprios, a Rainbow continua no formato e se você tiver um deck com atacantes noturnos, aquele de Pokémon menores ali também não faz muito sentido você não usar um atacante bem forte que com uma Rainbow no seu primeiro turno você já consegue causar 70 de dano, o que nocauteia a maioria dos básicos que querem virar um GX grande, que querem virar algo maior algum dia. O Winscott é uma resposta boa aí, já ganhou até alguns League Challenge, League Cups no formato anterior, eu acho que a habilidade dele é meio chata, pode ser anulada com o estádio ali da usina, mas é algo que se a sorte estiver do seu lado vai ser sempre algo preocupante, não é algo que você pode ignorar assim com tamanha facilidade, por mais que perca a Double, ainda é um deck bastante interessante, mesmo com as energias de fada. Guardiavore Silvion chega aí, cara, se não é como Tier 1, como Tier 1 e meio, um Tier 2 no máximo, um dos decks mais relevantes sim do formato, então é um controle meio mais chato, consegue seguir ali, ele acelera energias dentro dele, ele tem Amismagos do seu lado, que também está aqui como lista aqui embaixo, um poder de compra interessante, eu acho que é um deck que segue muito firme. Aqui a gente vai manter a linha de League Thrill, é um deck que consegue causar um bom dano com o estádio em jogo, ele tem a ajuda aqui do dojo de artes marciais, então energias básicas, pokémons lutadores, eu acho que vai continuar muito forte esses decks. Duas cópias de Landouras, quatro cópias do Baby Blascephalon, é um deck que também mantém quase todos seus recursos, perde algumas coisas como o bastão, que eu acho que é meio que definitivo, mas talvez agora você passe a riscar um pouco mais com o portal de criaturas, as listas não tinham o portal de criatura, o Beast Ring, mas agora a gente pode ser que passe a corrigir esse bastão, é uma carta que fica relevante, acho que não fica forte o suficiente como chegou no top 4 do Inter, talvez não seja um deck extremamente forte como estava no deck no formato passado, mas ainda é algo a ser considerado. Coloquei aqui uma linha de 2-2 Arcanine, eu acho que é algo a se cogitar, e aqui aquele Salazas todo ali, o Salandite que a gente tinha colocado, é basicamente por conta desse Salazas, porque aqui você pode descartar uma energia de fogo da mão e comprar três cartas, é igual o Swampert que pode descartar qualquer carta da mão para comprar três cartas, só que um é fogo, um é água, um pode descartar qualquer carta da mão, a Salazas exige que seja uma energia de fogo. Aqui temos o Grubby, quatro Grubbizinhos interessantes, aqui seria mais ou menos a linha, ele tem um ataque que você pode buscar por dois Pokémons elétricos no baralho, revelar e colocar na sua mão, então, como busca, como starter, pode ser algo interessante, é uma busca de base, é uma busca de Pokémon, e o deck do Vika Volt elétrico, também é algo que pode ser algo interessante, temos a Kartana, uma cópia Sobas, Olífero Mosa, não entra como Stepple para mim, mas é um Pokémon que vai jogar de uma forma interessante ainda no formato, o Mil continua sendo uma base muito forte, um Pokémon que basta você ter um, mas é uma carta extremamente forte do formato, dois Marshadows, eu coloquei aqui, não é mais um Marshadow Let Luz, você não vai mais tomar aquele que entra no turno 1, embaralha a sua mão, deixa você comprar quatro cartas, esse daqui é o que destrói o estádio, e causa um dano nas outras criaturas maior, por uma energia incolor, então vai ter outra criatura no formato, por que não um atacante que além de quebrar um estádio que esteja sendo inconveniente com você, por uma energia só consegue pôr um dano alto na outra criatura, que você talvez com seus demais atacantes do deck consegue fechar esse dano, então é uma carta que vai ser bastante interessante. A Pedra do Crepúsculo é algo que deixa a Mismagre ser uma carta muito interessante, como opção de Draupor, porque você nocautei a ela e compra cartas da Tether 7 na mão. Então tudo isso daqui pessoal, se eu tiver um pouco meio que rápido a explicação, eu já estou meio que finalizando aqui a sua Ilua 10, as listas vão estar para você baixar, para você ver no seu Pokémon do Seja Online, mas isso daqui é meio que uma lista entregada aqui de mão beijada para você do que vai ser considerado competitivo no formato dessas coleções que já lançaram. A próxima coleção em agosto vai receber um vídeo a parte no qual a gente vai falar detalhadamente das cartas relacionadas a essa coleção. Isso aqui é um compilado das coleções de tudo que fica no formato do que tem de realmente interessante. São coleções que tem 214 cartas, aqui a gente fez um filtro, colocou só as cartas que são mais relevantes e com a quantidade que você vai precisar. O Inquietec eu acho uma carta legal, Machadinho de Gelo eu acho legal, Desafio do Red acho que duas cópias é algo interessante de você ter, o Koga continua sendo algo interessante, o Surge eu acho que vai ser uma carta Stepple do próximo formato, isso é muito forte, se você por algum motivo estiver perdendo a partida poder usar dois Suporters no mesmo turno é algo que vai quebrar bastante, mas não me vejo usando em nenhum deck mais do que três cópias, dois Exilo do Dijovani, a barreira aqui é dependendo do deck o controle que você tiver ali principalmente aqui com o Locara e o Metal eu acho que vira uma resistência meio chata pode ser algo muito interessante dentro do formato. Para finalizar, a energia tripla de aceleração é uma das energias especiais mais importantes que a gente fica em um formato juntamente com a Rainbow e a energia da Juta Criatura que aumenta 30 de derra aquela lá é muito forte porém Estrela Prisma até por ser tão forte assim. Então quatro cópias eu acho que isso daqui é o que fica de interessante para os senhores dentro do formato. Essa daqui seria a minha lista de compras para vocês que estão começando a jogar Pokémon TCG para você que está aprendendo Pokémon TCG as cartas que eu investiria o que falta nessa coleção o que você acha interessante daqui o que você se vê jogando um dia seriam essas listas e com essa quantidade na descrição desse vídeo vai ter as decklists eu vou salvar elas vou colocar nos comentários as cartas relevantes de cada coleção provavelmente nos comentários do vídeo eu vou colocar então isso daí já vai ajudar vocês de alguma forma beleza? Então juntamente com o estudo desse vídeo isso aí Lua 11 já é uma realidade entre nós então eu vou avisar para os senhores aqui com uma certa exclusividade para os interessados que ficaram até o final do vídeo que são pessoas que eu acho que realmente querem crescer aqui dentro do jogo nosso pseudo Telecurso 2000 aqui com esse vídeo um pouco mais de conversa jogando fora um vídeo mais de estudo não é um vídeo tanto assim de entretenimento para pessoas que estão mais interessadas a promoção da playground vai ser muito da hora na pré-venda do Soilo 11 você vai poder usar o cupom SM11 você vai ganhar 10% de desconto em qualquer produto durante a nossa pré-venda a pré-venda que encerra dia 31 de julho usou o cupom 10% de desconto a pré-venda já está ativada no site 10% de desconto com o cupom SM11 só que tem um porém tem uma segunda promoção dentro dessa promoção se você não for comprar Soilo 11 você pode continuar usando o cupom do canal TioSan para 5% de desconto beleza em qualquer outro produto porém em pré-venda de Soilo 11 usa o cupom SM11 e ganha 10% para as pessoas que fizerem compras acima de R$70 vocês vão fazer parte de um sorteio no qual você quando for receber os seus produtos se você for uma dessas pessoas sorteadas você vai ganhar o kit completo da coleção Soilo 11 da mais nova coleção você vai ganhar uma booster box os dois triple packs e os dois decks iniciais então para todo mundo que fizer compras na pré-venda a partir de R$70 além de usar o cupom ali de Soilo 11 para 10% de desconto você vai ter a chance de ser um dos sorteados que vai ganhar a linha completa de Soilo 11 essa promoção é muito estouro a pré-venda da Playground é algo fantástico para Soilo 11 e para você que está começando a jogar você não gostou muito dessa parte competitiva você não sabe muito o que fazer não importa comprar coleção mais nova é sempre algo interessante você com certeza vai ter uma moeda de troca e as cartas mais hypadas no momento estarão lá então a pré-venda de Soilo 11 coleção nova com a rotação sem a rotação para formato novo isso é algo que você não precisa pensar muito é algo super positivo isso daí é um investimento meio que seguro e você já vai jogar no momento certo com as cartas novas então essa é a promoção do Soilo 11 e aqui eu fiz esse review com tudo isso daqui vai estar nos comentários desse vídeo para você de novo você pode exportar e fazer o seu estudo todas as cartas aqui você consegue dar um zoom depois ver exatamente o efeito ver exatamente para fazer isso aqui em um vídeo seria muito demorado mas dessa forma aqui eu já mostrei para vocês as cartas que eu acho que vão ter relevância e na quantidade precisa o que vai ser relevante e o que vai ser o Stepple dentro da nossa rotação do nosso formato 2020 espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo a gente vai trazer aqui mais cartas ainda mais vídeos falando sobre pós-rotação esse foi o primeiro deles e eu espero que você encaminhe ele para pessoas que são novatas estudiosas e querem aprender um pouco mais do Pokémon TCG beleza? que vocês tenham passado por um bom momento fiquem com Deus aquele abraço se esse vídeo valeu o seu like deixou o seu like aguarde um pouquinho que a gente vai continuar falando mais sobre esse formato aqui tratando o jogo que você gosta o hobby valendo aqui que eu vou dar um abraço especial aos padrinhos que é quem mantém esse canal de portas abertas e definitivamente foram eles que pediram esse vídeo e eles de certa forma até pagam para ter esse vídeo e não é de uma forma exclusiva para eles acaba que eles estão pagando por esse vídeo e dá para compartilhar com todos vocês então um abraço para todos os padrinhos que é quem realmente mantém a porta desse canal aberta espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus aquele abraço e o Brasil vai encerrar tamo junto valeu demais hein uh tchau 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 tchau